Fala aí rapaziada, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de filosofia do projeto pré-ENEM 2022 da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, um projeto de apoio para você que vai fazer o ENEM neste ano. Eu sou o professor Clênio, tenho pele clara, visto uma camiseta magenta, uma jaqueta preta, uma calça cinza. Estou aqui nos estúdios da TVA em Porto Alegre e junto comigo também está a Suzana e a Lucimeia, nossas colegas intérpretes de Libra. E sempre também lembrando você que as nossas aulas, elas passam diariamente das 16 às 17h30 aqui na grade da TVE e também fico na TV Seduca, no YouTube para você ir lá e buscar essas aulas e assistir essas aulas de todos os componentes curriculares. Ok? Então vamos lá. Partiu para a SAINEM 2022. Filosofia, implicações éticas no período medieval. Essa aula também é preparada e programada junto comigo pelo professor Jair São Paulo. Lembre que nós vimos na aula passada a ética do período antigo. Então se você tiver dúvida, volte lá e busque a aula da aula passada. E nessa aula iremos tratar então sobre as implicações éticas do período medieval. Vamos ver na sequência o que é o período medieval, o que representou o período medieval dentro da história. Mas vamos começar problematizando a nossa aula. Olha só. A ética cristã, como a filosofia cristã em geral, parte de um conjunto de verdades reveladas a respeito de Deus. Das relações do ser humano com o seu Criador e do modo de vida prático que o ser humano deve seguir para obter a salvação no outro mundo. Na ética cristã, qual a importância da coletividade? A salvação se dá apenas pela subjetividade. Vocês lembrem que o período grego, a polis, Platão, Aristóteles, Sócrates, está tudo muito voltado para a polis, para o coletivo. O Aristóteles é o ser humano, é um animal social. Nós nos realizamos na polis, as nossas virtudes se dão, o aprendizado ocorre na polis. E agora o cristianismo coloca um elemento novo, que é a subjetividade. Agora o ser humano, apenas o eu, a minha relação com Deus e não mais com o coletivo. Então vejo bem que isso talvez ajude a nós a entender que pessoas que preguem e professam a sua religião fervorosamente, mas na prática eles têm algumas, as suas atitudes práticas, deixam de desejar a questão da honestidade, etc. Porque para o cristianismo a relação se dá a partir do sujeito com Deus e não mais com o coletivo, como os gregos pregavam. O período medieval, vocês já viram em história com o professor Lucas, enfim, vamos recapitular algumas coisas. Mais ou menos é do século V ao século XV. Nós já comentamos isso, que as datas em história, existem as datas marcantes de história, mas a história é um processo, ele vem acontecendo. Então ocorre mais ou menos entre a queda do Império Romano aqui do Ocidente pelos germânicos, tomado pelos germânicos em 476, e a tomada definitiva de Constantinopla em 1453 pelo Império Turco Otomano. Mais ou menos é esse período então que compreende o período medieval, também chamado de Medievo, Idade Média. O que vai causar e o que vai impactar esse período medieval, as suas principais características? Ele vai então cair em função das invasões bárbaras, principalmente do Império Romano. Bárbaro era todo aquele que não fosse romano, era considerado bárbaro. Ele é caracterizado por uma economia essencialmente agrícola, aqui está a imagem, é muito baseado na agricultura. Então é uma economia, é uma sociedade culturalmente tranquila, não é uma sociedade agitada culturalmente. O sistema feudal, nós também já vimos que não é um sistema escravocrata, é um sistema servil. A pessoa, por livre, entre aspas, vontade, trabalhava no feudo, produzia para o senhor feudal toda a produção e ficava com apenas uma pequena parte para o seu consumo, mas não era um sistema escravocrata como os escravos que a gente conhece. E a estrutura, uma estrutura estamental, estava o clero na pirâmide, depois vinha a nobreza, que seriam os senhores feudais, e por fim os servos. Então mais ou menos isso, algumas características do período medieval. E aí eu te provoco você a pesquisar mais isso nas aulas do Lucas de História, para aprofundar mais. A Idade Média, a gente costuma ter essa visão de um termo pejorativo. A Idade Média também é chamada de Idade das Trevas. Por que se caracterizou esse termo pejorativo da Idade Média, Idade das Trevas? Essa terminologia é aplicada pelos iluministas. Quando veio o iluminismo, século XVIII, o Renascimento depois do iluminismo, os iluministas vão se autoproclamar, os detentores de uma nova forma de conhecimento, através da razão, e eles vão julgar que durante a Idade Média não houveram grandes conhecimentos, grande aprofundamento das pesquisas científicas, e, portanto, essa Idade Média, esse período das trevas, mas que o iluminismo, então, iria iluminar essas trevas, e que a Idade Média também ficou esse período entre a cultura grega e o iluminismo. Essa também é uma visão muito eurocêntrica, porque essa visão da Idade Média era na Europa, o feudalismo ocorreu muito na Europa, e teve toda uma cultura árabe, uma cultura ocidental, oriental, que se desenvolveu. Então, essa visão da Idade Média, da Idade das Trevas, é uma visão bastante eurocêntrica, baseada no iluminismo, que agora traria a ilustração através da razão, e aí a razão iluminaria as pessoas, e era um outro paradigma ao iluminismo. Mas houve produções, houveram muitas produções durante o iluminismo. Nós temos, por exemplo, os mosteiros, onde eram transcritos muitos livros, então, assim, houve muita... Era um centro de culturas mosteiros. Então, não dá, assim, para se dizer que a Idade Média foi uma idade totalmente das trevas. É bom aprofundar um pouco mais esse conhecimento. É classificado, então, em Alta Idade Média, período lá do século V ao X, e abaixo da Idade Média, entre o século X ao século XV. É aqui na Baixa Idade Média que começam os problemas, então, com o feudalismo e com a Idade Média. Fome. Ocorre em grandes períodos de muita fome e falta de alimentação. A peste negra. A peste negra dizimou praticamente um terço da população europeia. Inclusive, aqui, há uma máscara, como as pessoas usavam no início da peste negra. muitas guerras e a criação dos estados nacionais. Lembra que nós comentamos que o surgimento dos burgueses era muito complicado os burgueses passarem muitos feudos. Então, com a criação dos estados nacionais, facilitava o comércio. Isso foram empecilhos que vão questionando, que vão colocando em xeque o feudalismo característico da Idade Média. Vamos ver nossa proposta sobre a ética medieval. A ética na Idade Média. A cosmovisão do cristianismo vai trazer esses elementos. O distanciamento das coisas do mundo. Nós vamos ter aqui dois grandes filósofos. Eu trago três, mas vamos destacar muito o Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que vão se dedicar muito nessa questão da ética da Idade Média e da ética cristã. Então, esse distanciamento, tanto Santo Agostinho quanto Tomás de Aquino, a eudaimonia, a felicidade, vai estar em Deus. E aí, as coisas mundanas são os nossos vícios. Eles nos afastam de Deus, nos levam para o mal. Então, portanto, a felicidade vai estar, para os filósofos medievais, está em Deus. Esse elemento que eu trouxe antes da valorização da subjetividade é uma novidade. Os gregos estavam voltados para polis e agora a Idade Média valoriza o sujeito. A tua relação, você que vai descobrir a fé, você que vai encontrar os caminhos da fé para chegar até Deus. A ética da Idade Média, então, tem influência do estoicismo, platonismo e o aristotelismo. O estoicismo é essa vida de austeridade física, moral, seguir as leis da natureza, algo que orienta todo o universo. Como se fosse um Deus que orientasse o universo, o estoicismo traz muito isso. E os estoicos trazem alguns elementos, como a prudência, justiça, temperança, fortaleza. São alguns elementos do estoicismo que vão estar presentes na ética medieval. O platonismo, Santo Agostinho, vai trazer muito da teoria platônica. E o aristotelismo com o Tomás de Aquino. Dos gregos, olha só, dos gregos eles trazem a felicidade, a alma, o bem, o mal, a virtude, a liberdade. São fatores importantes dentro da ética medieval para que as pessoas tomem as suas decisões para as suas decisões serem éticas. Já vamos ver essa questão do ser caído. Entre eles, aqui, o ser caído vai estar no Santo Agostinho. Aqui está, então, o nosso amigo Santo Agostinho. O Santo Agostinho é um santo católico e ele nasce em Tagaste, uma província no norte da África que pertencia ao Império Romano. O Santo Agostinho, praticamente, ele não vive na Idade Média, mas é no comecinho. Ele nasce em 354, mas é o cara que vai coordenar as regras, praticamente, da ética na Idade Média. Ele faz parte ali do período da patrística. Os primeiros padres da igreja que vão falar e vão conversar sobre a ética. O Santo Agostinho, ele, lendo Cícero, ele descobre que a verdade está na filosofia, que a verdade está, a descoberta da verdade é através da filosofia. Aí ele entra numa corrente chamada maniqueísmo, que é uma corrente, esse movimento entre o bem e o mal. O Santo Agostinho viaja para Cartago, depois ele viaja para Roma e Milão, e ele se torna um exímio professor de retórica. Em Milão, ele fica sabendo da fama do Santo Ambrósio, que também era um professor exímio na retórica. E ele vai assistir as pregações do Santo Ambrósio para entender como o Santo Ambrósio trabalhava com a questão da retórica. E, escutando o Santo Ambrósio, começa a tocar a ele que a verdade não estava somente na razão, mas a verdade poderia ser descoberta pela fé. E o Santo Agostinho teve uma vida mundana, de prazeres, a sua mãe, Santa Mônica, rezava muito para que ele se convertesse. E acaba, então, ocorrendo essa conversão através do Santo Ambrósio, em que o Santo Agostinho trilha o caminho de que a verdade nós encontramos pela fé, e não mais pela razão. Essa separação entre corpo e alma, a alma superior, trazia isso do Platão. Como que nós chegamos à verdade? Como que nós chegamos à ética, por Santo Agostinho? Como nós somos criados por Deus, nós temos dentro de nós uma centelha de Deus. Então, é através da fé, através da fé, que nós acendemos essa centelha, e nós chegamos às verdades reveladas, às verdades divinas, que estão presentes em Deus. Então, para Santo Agostinho, a verdade está em Deus, as verdades são reveladas, e essas verdades, nós encontramos através da fé, desse agir através da fé. Para isso, é muito importante no Santo Agostinho, a questão da vontade. Nós temos que ter vontade para agir bem. A vontade para o mal é o afastamento de Deus. Aí nós não seremos éticos. Os prazeres mundanos nos afastam da ética. É o não ser. É o não ser. Então, vejam bem, a vontade é a vontade que nos faz acender, essa centelha, e que nos liga a Deus. O ser humano, voltando aqui o slide, que falei aqui do ser caído, por que o ser humano é um ser caído para Santo Agostinho? Pelo pecado original, nós podemos ir para o mal. Então, o ser humano, ele não pode ser deixado à vontade, porque ele pode ir para o mal. Então, o ser humano deve ser guiado pela fé, a fé que vai conduzir o ser humano para o bem. O mal em Santo Agostinho, o mal não existe, porque se Deus é bom, Deus não criaria o mal. Então, o que é o mal em Santo Agostinho? É o afastamento do bem, é o não ser. E o mal é através dos vícios do corpo. São os vícios que nos levam para o mal. Então, a virtude em Santo Agostinho é seguir a fé, se aproximar da fé, dessa retidão, para chegarmos à felicidade que é Deus. Outra questão importante no Santo Agostinho, também muito ligado com a sua ética, é o livre-arbítrio. Nós somos livres, nós somos seres livres para tomarmos as nossas decisões e, portanto, nós podemos ir para o bem e para o mal de acordo com a nossa vontade, para os vícios. Deus, onipresente, onipotente, sabe do filme da nossa história. Mas por que Deus não age em nós, mesmo sabendo que nós estamos agindo pelo mal? Porque nós somos livres. Se Deus agisse em nós, nós não seríamos livres. Certo? Então, o ser humano, pela sua liberdade, ele tem condições de trilhar o caminho para o bem, trilhar o caminho da fé. Santo Agostinho bate muito nessa questão da fé. A fé para se chegar a Deus, as verdades reveladas. Outro filósofo nesse período aqui também muito importante é o Santo Tomás de Aquino, na ética tomista. O Santo Tomás de Aquino, ele já nasce bem mais tarde, já nasce praticamente na Baixa Idade Média. E o Santo Tomás de Aquino, diferentemente do Santo Agostinho, ele vai trazer as verdades através da razão. Então, compreender para crer. O Santo Tomás de Aquino faz essa junção da filosofia aristotélica. O Aristóteles pregava que, na sua teoria do conhecimento, a importância dos sentidos e aí a razão, através da lógica, ordenava esses conhecimentos vindos dos sentidos. Tomás de Aquino também caminha nessa linha de que, através da razão, nós vamos compreender a fé. O Santo Agostinho é um santo importantíssimo dentro da Igreja Católica, se tornou doutor da Igreja Católica, após a sua morte no Conselho de Trento, a suma teológica que é onde Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino coloca as suas ideias, é colocada como elemento da Contra-Reforma. De que forma o Santo Tomás de Aquino tenta provar essa fé pela razão? Vocês lembram do Aristóteles, o princípio da não-contradição, o princípio da substância, o princípio da causa eficiente, ele prova Deus também como o primeiro motor, a causa eficiente de Deus, o ser necessário e contingente e o grau de perfeição, se nós somos imperfeitos, haveria alguém perfeito. Então, olha só, Tomás de Aquino prova, então, pela filosofia, é possível pela razão se chegar à fé. O Santo Agostinho já dizia que não, a filosofia, a razão era algo dos pagãos e não dos católicos. E Tomás de Aquino vai reforçar que é possível compreender pela razão a presença de Deus e aí provar a fé. Santo Agostinho, assim também como Tomás de Aquino e Aristóteles, tem essa questão da felicidade como fim último. A eudaimonia estava em Deus, mas Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino defendem que esse ser ético buscando o bem não contrariar a razão nós chegaríamos a Deus. certo? O Santo Tomás de Aquino também vai dizer que a questão das leis as leis positivas nós saímos das leis positivas mas essas leis forem erradas seguir a Deus não faz mal ele inclusive cita que alguns apóstolos eles se desviaram das leis para seguir as leis divinas. Então essa é a base da teoria do Santo Tomás de Aquino aprova provar a existência de Deus pela razão e não somente pela fé como provou e como tentou provar o Santo Agostinho. O Santo Tomás de Aquino ele também nos traz para se chegar a Deus algumas virtudes duas virtudes as virtudes cardiais e as virtudes teologais então olha só as virtudes cardiais temperança fortaleza prudência e justiça então veja que são são virtudes muito próximas a que pregava o Aristóteles então essas são as virtudes cardiais já as virtudes teologais são a caridade a esperança e a fé então se o sujeito praticasse essas virtudes ele chegaria a Deus que era o fim último a felicidade a eudaimonia para o Tomás de Aquino chegar a Deus através dessa junção entre razão e fé sempre também lembrando que o Tomás de Aquino faz parte já da escolástica esse período já na baixa da de média onde já uma outra perspectiva da fé cristã outro filósofo e padre da igreja católica é o Pedro Abelardo também que vai discutir sobre a questão da ética olha só o que o Pedro Abelardo faz o Pedro Abelardo ele tem um romance com a Heloise esse romance é proibido e como eles não podem realizar esse romance então os dois se dedicam à vida religiosa ele primeiro é professor e depois então ele se torna padre pro Abelardo o que importa é a intenção ele tem uma ética da intenção ele julga que nós devemos julgar as pessoas pela intenção e não pelo ato por exemplo ele cita assim alguém quer fazer o bem ou dar dinheiro ou dar alimento para uma população para uma comunidade mas se a intenção dele era desse dinheiro se livrar de algum dinheiro que não era um dinheiro sujo digamos assim ele pecou porque a intenção dele foi má por isso que o Abelardo é um um ético da intenção o que vale o que importa para Deus é a nossa intenção com qual intenção nós fazemos as coisas tá essa é a perspectiva nova então que o Pedro Abelardo traz para a filosofia para a filosofia da Idade Média as ações humanas são julgadas nas intenções das pessoas então se a pessoa tem uma intenção boa é uma ética boa agora se a pessoa pode até fazer o bem mas se a intenção dela formar ela não alcançaria os benefícios né do reino divino turma como sugestão que eu deixe então o filme O Nome da Rosa é um filme interessante acho que muitos de vocês já o assistiram nas aulas aí com os professores né mas por favor dê uma uma reassistida nele é onde essa investigação né da ocorrência de heresias no monge beneditino na Itália aquilo que falei antes os mosteiros algo muito característico durante a Idade Média as questões do Enem olha só essa de 2010 a filosofia de Agostinho é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês foi na tradução de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio cujo espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo ouvindo sermões de Ambrósio influenciado por Plotino que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se um cristão né apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão por meio dos escritos de Plotino o pensamento de Agostinho apresenta mais diferenças se comparado ao pensamento de Platão para Agostinho é possível o ser humano obter o conhecimento verdadeiro enquanto para Platão a verdade a respeito do mundo é inacessível não é errado Platão também chegava à verdade pelo mundo inteligível para Platão a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade além do mundo existe Deus para Agostinho a alma é imortal enquanto para Platão a alma não é imortal já que apenas a forma do corpo também não é então a alternativa correta nessa questão aqui a letra D para Platão o conhecimento é na verdade reminiscência a alma lembra né reconhece as ideias que ela contemplou que ela contemplou antes de nascer e para Agostinho diz que o conhecimento é resultado da iluminação divina a centelha de Deus que existe em nós então mesmo sendo platônico Agostinho traz algumas diferenças né eles fazem uma adaptação da teoria de Platão e Aristóteles outra questão a grande contribuição de Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural lembre-se sempre disso né Tomás de Aquino Aristóteles a razão a importância da razão de sentidos inclusive a respeito de certas questões da religião discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus a primeira refere-se a verdade da revelação que a razão humana não consegue alcançar por exemplo entender como é possível Deus ser uno e trino a segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir por exemplo provar a existência de Deus pela razão a partir dessa citação indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino a fé é o único meio do ser humano chegar à verdade não já falamos que não a razão também para para São Tomás de Aquino o ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concebe não essa essa é uma perspectiva do Santo Agostinho não do Tomás de Aquino letra C correta né mesmo limitada a razão humana é capaz de alcançar certas verdades para os seus meios naturais portanto aquilo que eu comentei no início da aula compreender para crer em São Tomás de Aquino a letra D a filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus não a filosofia é razão e precisa a fé também Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele aí não teria sentido nenhum se fosse Deus um ser totalmente misterioso nós precisamos conhecer elementos acerca de Deus como última frase eu deixo aqui do Santo Agostinho fé é crer no que não vemos o prêmio da fé é ver o que cremos Santo Agostinho então trouxemos na sala de filosofia de hoje alguns aspectos da filosofia medieval Santo Agostinho São Tomás de Aquino e Pedro Abelardo isso é apenas uma incitação para que você busque mais procure mais e aprofunde mais tá bom um grande abraço tudo de bom e nos vemos na próxima aula Música 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 Música